Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone e estou aqui novamente para falar com vocês sobre o Missão de Casa, que toda semana propõe novas atividades para que vocês, crianças, possam realizar aí na sua casa, junto com a sua família, durante a quarentena da Covid-19. Essa semana, nosso Padre de Rotinas traz atividades com o docinho mais gostoso das festas de aniversário. Isso mesmo, vamos falar sobre o brigadeiro. Nós vamos estudar a receita do brigadeiro, ok? Ah, agora nosso quadro de rotina contém orientações para que as crianças com deficiência possam realizar as atividades. Nós temos orientações para adaptar as atividades e assim todo mundo pode participar. Essas orientações estão aqui embaixo, ó. Por exemplo, na segunda-feira, nós temos que assistir o vídeo. Nós temos que assistir o vídeo onde a Nani ensina a fazer brigadeiro, certo? E embaixo tem orientação para a criança com deficiência, ó. O adulto deve informar a criança que irá assistir o vídeo no YouTube para realizar nos próximos dias da semana a receita do brigadeiro frio. E aí o adulto vai estar acompanhando a criança e orientando durante a realização das atividades. Vocês assistiram o vídeo da Nani? Ela ensina como preparar um brigadeiro sem utilizar o fogão. Legal, né? Assim vocês podem colocar a mão na massa e preparar o seu próprio brigadeiro. E como estamos falando em docinhos de festa de aniversário, que tal fazer uma lista de docinhos das delícias que nós comemos nas festas de aniversário? Agora nós não podemos ir numa festa de aniversário, mas podemos relembrar tudo aquilo que a gente come. Então pega aí aquele seu caderninho que eu pedi para vocês na semana passada para anotar todas as lições, todas as atividades que vocês realizarem aqui no lição de casa e faz aí a sua lista dos doces de festa de aniversário. Eu comecei aqui a minha lista, ó. Bolo, brigadeiro, beijinho. E aí vocês colocam as outras delícias que nós comemos nas festas de aniversário, ok? Na terça-feira, o nosso quadro de rotinas traz a receita escrita do brigadeiro frio. Vocês aprenderam que o texto receita tem duas partes. Os ingredientes e o modo de fazer. Então vocês vão anotar aí no seu caderninho do lição de casa, ok? E quais são os ingredientes do brigadeiro frio? Lembrando que os ingredientes são a parte da receita que tem os produtos que deverão ser utilizados e a quantidade de cada um para que a sua receita fique uma delícia. Eu anotei aqui quais são os ingredientes do brigadeiro frio. Uma lata de leite condensado, quatro colheres de sopa de chocolate em pó, uma e meia xícara de leite em pó, chocolate granulado para enfeitar e manteiga para untar as mãos. Depois que vocês terminarem de anotar todos os ingredientes, escolham aí um lápis de cor e circula somente o nome do ingrediente. Então, por exemplo, ali ó, leite condensado, chocolate em pó, leite em pó, chocolate granulado e a manteiga, ok? Porque na quarta-feira, a atividade pede para vocês listarem quais são os ingredientes da receita. Então, agora ficou fácil. É só vocês olharem lá, ó, brigadeiro frio e ingredientes e anotar todos os ingredientes que vocês já circularam, ok? E agora eu tenho uma dica muito legal para vocês, uma atividade bem divertida. Que tal gravar um vídeo com um adulto aí da sua casa preparando uma receita bem gostosa? Conversa com ele, pede para selecionar uma receita bem prática e simples, com preparo rápido, como uma pipoca, um suco de frutas, uma vitamina, conversa com ele, vejam quais são os ingredientes necessários para preparar a receita e o modo de fazer. Depois, grave passo a passo dele realizando a receita. E no fim, ah, no fim tem a parte mais gostosa, comer e beber aquilo que vocês prepararam. Bom, na quinta-feira, a atividade pede para vocês, lá no quadro de rotina, anotar qual é o modo de fazer do brigadeiro frio. Então, é muito fácil. Olha lá no quadro de rotinas e anota aí o modo de fazer do brigadeiro frio. Para terminar as nossas atividades, eu tenho agora uma sugestão para vocês bem legal. Que tal fazer uma barraquinha de brigadeiros? Olha só, eu fiz a minha aqui, brigadeiros da Simone. E aí, eu determinei um valor para vender os meus brigadeiros. Então, eu tenho a minha tabela de preços. Cada brigadeiro que eu vou vender, ele vai custar R$ 2,00. Então, um brigadeiro, R$ 2,00. Se eu vender dois brigadeiros, quanto eu vou receber? R$ 4,00. E se eu vender três brigadeiros? Vou receber R$ 6,00. Vocês estão percebendo que a minha tabela de preço está tendo relação com a nossa tabuada de multiplicação? Isso mesmo, a tabuada de multiplicação do 2. Você também pode escolher outros valores para o seu brigadeiro, tá? Assim vai ficar bem interessante. Então, aí você vai relembrando a tabuada e vendendo os brigadeiros, ok? Eu trouxe aqui, olha só. Uma folha. Então, vocês podem selecionar aí na casa de vocês uma folha de papel. Desenhe vários brigadeiros aí na folha de papel, tá? Depois, você recorta os brigadeiros. Pinta bem bonitinho também, viu? Não esquece de pintar. E aí, no verso, você pode anotar o valor de cada brigadeiro. Não necessariamente precisa ser os R$ 2,00, como eu já falei, tá bom? Escolham outros valores aí. E aí, uma dica bem interessante, ó. Pega uma caixinha, coloca os seus brigadeiros e vai brincando com a sua família de vender brigadeiros. Assim, você tem que ficar calculando qual é o valor que eles precisam pagar para você. E, de repente, você pode até colocar aí algum dinheirinho para calcular o troco que ele vai receber, ok? Bom, essas foram as sugestões para vocês realizarem as atividades do Lição de Casa dessa semana. Lembrem-se de manter as mãozinhas de vocês bem limpinhas e todos os cuidados com a higiene. Ah, e continuem divulgando o Lição de Casa. Conversa com o amiguinho aí pelo WhatsApp, manda uma mensagem para ele e comenta sobre as atividades que nós estamos realizando. Uma ótima semana para todos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.